Música Sem bancos, lixeira e sem o principal, segurança. Essas são os principais queixas de quem trabalha ou frequenta a Praça da Catedral no centro de Aracaju. Além do abandono, vendedores de artesanato se queixam da pouca divulgação do ponto turístico e reclamam da baixa nas vendas. A Leide me diz uma coisa, turista vem aqui? Pouco, porque não tem muita divulgação, né? Só os que conhecem, sim, e outros não. Porque chega aqui e fala, não, não tem muita divulgação. Uns que conhecem já falam, né? Pra eles, e outros não. Esta outra vendedora de artesanato pede a atenção do poder público. A gente se encontra assim, abandonado, né? Apesar que aqui é um centro, não tem policiamento direito aqui. E aqui não é muito divulgado, apesar de ser o centro da cidade. Então, os turismos aqui estão muito devagar, muito mesmo. Pra esse período do mês de junho, vocês esperavam vender mais? Esperamos vender mais, mas a gente não vende. Está muito baixo. Obrigado. 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 Obrigado.